Sou eu! Alô? Alô, Pica-Pau falando. Pica-Pau, onde você tá? A festa de aniversário da Lasquita e do Toquinho já começou há uma hora. É, eu tava, é, saindo agora mesmo quando você ligou. Ai, ótimo, porque os gêmeos não param de falar do presente que você prometeu a eles. O presente? Você esqueceu do presente, né? Winnie, como ousa suspeitar que eu esqueci do negócio? O console de videogame Mega Station. Pra sua informação, ele tá bem aqui nas minhas mãos. Embrulhado e tudo. Ai, que legal, até daqui a pouco. Se eu fosse um console Mega Station, onde eu me esconderia? Ah, não. Ufa, o último. Ei, solta o presente dos gêmeos. Este presente de aniversário é para os meus sobrinhos, Dentita e Bigodinho. Volta aqui com o meu presente! Quem quer a amostra de queijo grátis? Hum! Seu Cuco Maluco de Cabeça Vermelha! Ah! Ufa! Então, você quer brincar com comida, não é? A amostra de queijo! Ah, oi Winnie! Fica pau, cadê você? A gente já vai cantar parabéns! Ah, eu tô no meio do trânsito. Quando eu colocar a mão nisso aí Olá, bela bailarina Você, por acaso, viu um... Mag Station Passarinho, você não vai fugir de mim agora Amostra de queijo Hum Agora você me deixou muito nervoso Amostra de queijo O rei do mundo, pica-pau Não acredito que eu perdi pra uma morsa O Mag Station, por favor Vai ser dinheiro ou cartão? Eu levo isso, obrigado Atenção, clientes O estabelecimento está fechado Nós reabriremos amanhã às 10 da manhã Peraí, por favor Não, não, a gente está preso aqui Ai, o que a gente vai fazer a noite toda? Ah, você é bom Você que é De nada, você que é ótimo Peraí 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 A CIDADE NO BRASIL